A solicita é que a deputada e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Estão rindo, não é? Não existe a nenhuma aberta para esse ambiente. Chama da testa? Posso seguir? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes e-mails encaminhados pelo Fale com as Comissões dos Senhores. Adão do Carmo Rocha, solicitando melhorias nos serviços de vistoria e licenciamento veicular prestados pelas unidades do DETRAN. Cláudio Roberto Dias, solicitando informações sobre a duplicação da BR-381. Alaí Tadeu Brandão, solicitando providências sobre a demora e a superlotação da linha 501 do MOVE, Belo Horizonte, estação Morro Alto. Júnior Silva, disponibilizando para auxiliar a comissão nas discussões sobre transporte público e na construção de soluções concretas ao sistema de transporte público em nosso Estado. Lucas Conrado Silva, morador do bairro Gávea 2, em Vespasiano, solicitando melhorias na linha 5715, que teve o preço de passagem ajustado para R$ 7,75, e que ainda está com partidas reduzidas devido à pandemia. Antônio Carlos Francisco da Silva, solicitando providências para a implantação de melhorias da BR-267, que liga a Juiz de Fora à Leopoldina e se encontrem com diversos buracos. Agnaldo Luz Ferreira, informando que a UPA do Centro-Sul, Ipseng e a Santa Casa negaram o uso de banheiro pelos motoristas de carros oficiais e ambulâncias que transportam os pacientes pelo interior para as consultas em Belo Horizonte, solicitando a implementação de placas de sanalização destinadas a vagas a estes veículos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre propostas sujeitas à apreciação do plenário. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 493 de 2023, em turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para a execução de obras e recuperação da rodovia LMG 809, no trecho que liga Barroso a Dores do Campo e Dores do Campo a Prados. Autor, deputado Leonidio Boussas. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Primeiramente, a presidência colocará em apreciação os requerimentos recebidos na última reunião. Um. Requerimento de comissão, 63 de 2023. Excelente senhor presidente da Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicas. O deputado que o subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 63, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Pedido de providências para que seja urgentemente reparado o trecho da rodovia AMG 3085, que liga a BR-040, AMG 353, acesso do aeroporto regional da Zona da Mata, localizado na cidade de Goianá, Rio Novo. A queda de uma parte da pista dificulta o trânsito local, tendo seu fluxo desviado para acostamento e margem lateral da via. Sala de comissões, 8 de fevereiro de 2023. Deputado Betão, em votação, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. O aprovado requerimento. Requerimento de 64 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado ao departamento de estradas e rodagem, pedido de providências para reparos urgentes na pista principal e nas margens da AMG 126, entre os municípios de Bras, Pires e Ubar, tendo em vista as péssimas condições do asfalto, impedindo o tráfego seguro. Sala de comissões, 8 de fevereiro de 2023. Deputado Betão, a deputada em votação, requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. O aprovado requerimento. Requerimento de comissão, 69 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a viabilidade de implantação da gratuidade de transporte público municipal conhecida como tarefa zero. O debate é a troca de experiências entre representantes de 13 municípios mineiros, Abaeté, Campo Belo, Caeté, Ibereté, Mariandro, Branco, São Joaquim de Bica, São Lourenço, Cláudio, Itatiaio Sul, Lagoa da Prata, Muzambim, Monte Carmeiro, que já implementaram essa importante política pública, juntamente com os representantes de cidades interessadas em implantá-la, contando com a participação dos representantes do governo do Estado de Minas Gerais e dessa casa legislativa, que muito contribuirá para a sociedade mineira. Observa-se, ainda que a implantação da tarifa zero reduzirá o impacto ambiental, pois o incentivo para que toda a população possa utilizar o transporte público, reduzindo, assim, a poluição veicular. Sala de Comissões, 9 de fevereiro, deputado-delegado Cristiano Xavier. Em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A aprovado o requerimento. Requerimento 70 de 2023. Sementíssimo, senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento intenso, seja realizada audiência pública para debater a situação da BR-262, o trecho que liga João Molevade a Martins Soares. Sala de Comissões, 9 de fevereiro de 2023. Deputado Adriano Alvarenga. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 8023. Sementíssimo, senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento intenso, seja realizada audiência pública para debater a habilitação da rodovia LMG-406, que liga o município de Almenara ao distrito de Pedra Grande. Sala de Comissões, 14 de fevereiro de 2023. Deputado Carlos Henrique. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 88 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento intenso, seja realizada audiência pública para debater a situação atual e as perspectivas do transporte público intermunicipal de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte. Sala de Comissões, 15 de fevereiro de 2023. Deputado Sérgio Sintro-Ocel. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 89 de 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Transporte, Obras Públicas e Comunicação. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo 9 e também do artigo 233, parágrafo 8 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura, pedido de informações acerca do processo de assinatura do contrato da concessão do Rodanel da região metropolitana de Belo Horizonte, reiloado no dia 12 de agosto de 2022, na sede da Bolsa de Valores. No dia 3 de dezembro de 2023, o Diário Oficial de Minas Gerais publicou a homologação da licitação para a elaboração dos projetos, construção, operação e manutenção do Rodanel. Na mesma data foi anunciado que a assinatura do contrato com a vencedora, a empresa italiana INC SPA, ocorreria em um prazo máximo de 60 dias e que a expectativa era de que as próximas fases do projeto se iniciassem nos primeiros meses de 2023 com as obras previstas para começar em 2024. Conforme noticiado pelo site oficial da Agência Minas, Sala de Comissões, 15 de fevereiro de 2023, deputado Celinho do Cintro Ocel, em votação, requerimento a deputados e deputadas que eu aprovam, permaneço como se encontro, aprovado o requerimento, requerimento número 90 de 2023, excelente ex-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o quinto regimento em tento, seja realizada a audiência pública para discutir o plano estratégico ferroviário estadual, lançado em 2019, com base no relatório de comissão pró-referroviso, assembleia legislativa de Minas Gerais, Sala de Comissões, 15 de fevereiro de 2023, deputado Celinho do Cintro Ocel, em votação, requerimento a deputados e deputadas que se encontram, permaneço como se encontro, que o aprovam, permaneço como se encontro, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 107 de 2023, excelente ex-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, regimento em tento, seja encaminhado a UDR, em Belo Horizonte, pedido de providências para o recapeamento com urgência da rodovia AMG-187, sobretudo para a realização dos serviços de tapa-buraco no trecho da rodovia entre os municípios de Salitre e Ibiá, cuja situação se encontra muito crítica, o que vem colocando em risco a vida das pessoas que trafegam por aquela rodovia. Sala de comissões, 27 de fevereiro de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneço como se encontro, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 126 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a deputada que este subscreve, requer a vossa excelência, o serviço do artigo 100 para o 5º Regimento Intento, seja realizada a audiência pública para debater a situação de causa em que se encontram as rodovias estaduais situadas nas regiões do Triângulo e no Alto Paranaíba, bem como dos prejuízos tanto para a atividade econômica quanto para os transeúntes que trafegam diariamente por aquelas rodovias. Sala de comissões, 28 de fevereiro de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneço como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 177 de 2023, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º alineado, o Regimento Interno seja encaminhado ao Ministério de Infraestrutura e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, em Brasília, pedido de providência para incluir no pacote de obras emergenciais a duplicação do trecho BR 251, que passa pelo norte de Minas. Sala de comissões, 6 de março de 2023, deputado Gil Pereira, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 192 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte e Comunicação e Obras Públicas, a deputada que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º alineado, o Regimento Interno seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja feito o recapiamento asfáltico na rodovia LMG 798, do trecho que liga o município de Nova Ponte a Uberaba, tendo em vista seu precário estado de conservação. Sala de comissões, 7 de março de 2023, deputada Marli Ribeiro, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 222 de 2023, sem notícias, senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater as condições e a necessidade de reparo das rodovias MG 433, MG 030, MG 129, que dão acesso ao município de Ouro Branco, sala de comissões, 7 de março de 2023, deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimento, deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 365 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a deputada que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CINFRA, em Belo Horizonte, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, à Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para a manutenção e instalação do sistema de iluminação pública no texto rodoviário, compreendido entre Belo Horizonte e Conceição do Alto Dentro, na EMG-010. Sala de Comissões, 11 de março de 2023, deputada Nayara Rocha, em votação, requerimento, a deputada dos deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de comissão também, número 366 de 2023, da deputada, que subscreve, requer a vossa excelência no setembro do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Infraestrutura e ao DR em Belo Horizonte e também à CEMIG em Belo Horizonte, pedido de providências para a manutenção e instalação do sistema de iluminação pública no trecho rodoviário, compreendido entre o município de Belo Horizonte e com fins, na EMG-010 e EMG-424, sala de comissões, 11 de março de 2023, deputada Nayara Rocha, em votação, requerimento, a deputada dos deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 367 de 2023, senador Presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, deputada que subscreve, requer a vossa excelência no artigo 103, do parágrafo 3, alineado, Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura, pedido providências para melhoria e ampliação do serviço de transporte público metropolitano de Belo Horizonte, com as seguintes reivindicações. Investimentos em infraestrutura e tecnologia para o transporte público, a fim de garantir um serviço mais eficiente e confiável para a população. Aumento da frota de ônibus, de modo a atender à demanda da população, evitando a superlotação dos veículos, ampliação da comunicação com os usuários, divulgando informações claras sobre horários e tarifas dos ônibus, bem como eventuais mudanças no serviço de transporte público, implementação de mecanismos de fiscalização efetivos para garantir que as empresas de transporte público cumpram suas obrigações com a população oferecendo serviço de qualidade. Deputada Nayara Rocha, 11 de março de 2003, deputada Nayara Rocha. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 368, de 2003, a deputada subscreve, requer a vocês, no termo do artigo 33 do regimento intenso, seja encaminhada à Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais, pedido de providências para manutenção preventiva e corretiva quanto ao fundamento de vias do bairro Sueli, do bairro Vida Nova e Vespasiano, decorrente das obras que, eventualmente, estão sendo executadas nesses bairros por conta da, por esta empresa e que tem causado enormes transtornos à população. Sala de Comissões, 11 de março de 2003, deputada Nayara Rocha. Deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, comissão 372, de 2023, e, senhores, senhor presidente da Comissão de Transporte e Comunicação Obra Pública, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 63, parágrafo 3º, alineado ao regimento intenso, seja encaminhada à Secretaria, de Estado, sem infra e a concessionária Nascentes e Dias Gerais, em Divinópolis, pedido de providências para a não efetivação do aumento anual da tarifa de pedágio na rodovia MG 050, neste ano. Sala de Comissões, 1º de junho de 2022, deputado Cásso Soares. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, comissão 374, de 2023, ser justiço, senhor presidente da Comissão de Transporte, de Comunicação e Obras Públicas, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento intenso, seja encaminhado ao departamento, ao DR, de Minas Gerais, pedido de providências para que promova a fiscalização do transporte público do município de São José da Lapa, considerando as reiteradas reclamações dos usuários quanto à redução drástica dos horários dos ônibus coletivos, especialmente da linha que faz o trecho entre o município e o centro de Belo Horizonte, sendo a situação agravada nos fins de semana. Sala de Comissões, 13 de março de 2023, deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 417, de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, de Comunicação a Obras Públicas, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência do sistema do artigo 100 para o quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o programa de concessão rodovias do governo de Minas Gerais, lote 3, Varginha, Furnas, conforme o edital publicado em 17 de novembro de 2022. Sala de Comissões, 14 de março de 2023. Deputado Luizinho, deputado Sérgio Indústico, trouxeu. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Café. Não vou querer sem nada. Requerimento 422, de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação a Obras Públicas, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência do termo do artigo 100, regimento, parágrafo 6, regimento interno, seja realizada a visita do lote 3.1 da BR-381, no município de Antônio Dias, para avaliar as condições atuais do trecho, bem como o lote 7, da BR-381, município de Caeté, sala das comissões, 14 de maio de 2003. Deputado Sérgio Indústico, trouxeu. Em votação, requerimento, deputado e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 423, de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte de Comunicação a Obras Públicas, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência do termo do artigo 103, parágrafo 3º, alínea A e do regimento interno, seja encaminhado ao Ministério do Transporte, de Brasília, pedindo informações acerca do processo de concessão da BR-381, o cronograma previsto para a publicação da nova edital, a previsão e meta de datas e os moldes da concessão estabelecidos. Sala de Reunião, sala de comissões, 14 de maio de 2003. Deputado Sérgio Indústico, trouxeu. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, comissão 424, de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea A, do regimento interno, seja encaminhado ao Departamento, ao DR de Minas Gerais, Secretaria da CEINFRA, pedido de providências para a pavimentação da estrada vicinal intermunicipal de 14 quilômetros de extensão, que liga o município de Bom Jesus do Galho a um município de Córrego Novo. Sala das Comissões, 14 de maio de 2003, deputado Sérgio Indústico, trouxeu. Em votação, requerimento, o deputado e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, comissão 425, de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, regime intenso, seja encaminhado a Vivo Minas, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja realizada urgente manutenção e estabelecimento de rede para cobertura do sinal de telefonia da operadora na comunidade do Garapa, município de Paulo Acândido. Sala de Comissões, 14 de março de 2003, deputado Sérgio Indústico, trouxeu. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento da Comissão, número 426, de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Transporte e Comunicação Abapuco, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, regimento interno, seja encaminhado ao DR e a CEINFRA, pedido de providências para o recapeamento da LMG 900, que liga o município de Antônio Dias à BR-381. Sala de Comissões, 14 de março de 2003, deputado Sérgio Indústico, trouxeu, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento da Comissão, número 430, de 2023, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, regimento interno, seja encaminhado ao DR e a CEINFRA, providências para o recapeamento da LMG 320, que liga a BR-381, no Vale do Aço, a BR-262, passando por Jaguaraçu, Marliéria, Dionísio e São José do Goiabal. Sala de Comissões, 14 de março de 2003, deputado Sérgio Indústico, trouxeu, em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento da Comissão, número 431, de 2003, licencioso, presidente da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, deputado, que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, regimento interno, seja encaminhado ao DR e a CEINFRA, pedido de providências para elaboração do projeto e execução da obra do contorno de Timóteo, que tem como objetivo a interligação da LMG 760 com a BR-381, fora do período urbano de Timóteo, sala de comissões, 14 de março de 2003, deputado Sérgio Indústico, trouxeu. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 432, de 2023, deputado, que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, regimento interno, seja encaminhada à Secretaria CEINFRA e ao DR, pedido de providências para urgente contenção da ponte metálica instalada a MG 458, do trecho que liga os municípios de Ipatinga e Ipaba, passando por cima do Rio Doce. A referida ponte está localizada em uma importante via para o escoamento de produções da região e para o deslocamento de pessoas que se encontram em péssimo estado de conservação, com buracos, rachaduras e desníveis que colocam em risco os milhares de usuários diários. Sala das comissões, 14 de março de 2003, deputado Sérgio Indústico, trouxeu. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 433, de 2023, o deputado que subscreve, requer a você, no tempo do artigo 103, para a terceira linha A, e seja encaminhado, pedido de providências ao DR e a CEINFRA para o recapeamento da MG 758, que liga a BR 381 do Vale do Aço, a BR 259, passando por Belo Oriente e Assucena. Sala das comissões, 14 de março de 2003, deputado Sérgio Indústico, trouxeu. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte e Comunicação e Abas Públicas, o deputado que subscreve, requer a você, nos termos do artigo 103, para que o terceiro alineado ao redimento intenso, seja encaminhado ao DR e a CEINFRA, pedido de providências para o recapeamento da MG 232, que liga, o trecho que liga a BR 381, a BR 120, passando por Ipatinga, Santana do Paraíso, Mesquita, Joanesi e Dores do Guaianes. Sala das comissões, 14 de março de 2023, deputado Sérgio Indústico, trouxeu. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 438 de 2023, o deputado que subscreve, requer a você, nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado, o regimento interno, seja encaminhado ao DR e CEINFRA, pedido de providências para a pavimentação da LMG 425, que liga a revés do Belém, distrito de Bom dia do Galho, ao município de Vargem, alegre. Sala das comissões, 14 de março de 2023, deputado Sérgio Indústico, trouxeu. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Suspendo a reunião por cinco minutos para entendimento. Obrigado. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater as estratégias mais adequadas para a formação e qualificação de mão de obra apta para a absorção das demandas dos trabalhadores, por trabalhadores, a partir das conclusões do mapa de trabalho industrial 2022-2025, realizado pelo Observatório Nacional da Indústria. Sala das comissões, 14 de março de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 469, de 2023, excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Transportes e Comunicação do Brasil, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, um servo do artigo 295 do regimento interno, seja realizado o ciclo de debate sobre o transporte público, seus impasses atuais e perspectivas. Sala das comissões, 14 de março de 2023, deputado Sérgio Sintrossel. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. O requerimento 478, de 2023, excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Transportes e Comunicação do Brasil, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, um servo do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para o recapeamento da ALMG 730, pântano via CPA. Sala das comissões, 14 de março de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. O requerimento 479, de 2023, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para a ALMG 738, Douradinho, Santa Rosa, sala de comissões, 14 de março de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 54, de 2023, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, em Belo Horizonte, pedido de providências para o recapeamento asfáltico da AMG 462, do trecho de ligação do município de patrocínio ao município de Perdizes, sala de comissões, 16 de março de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 555, de 2023, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para o recapeamento asfáltico da AMG 452, do trecho de Liga, o município de Itupaciguara ao município de Araporã. Sala de comissões, 16 de março de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 558, de 2023, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para o recapeamento asfáltico da AMG 188, nos trechos de ligação dos municípios de Patrocínio Coromandel, Guarda Amor e Paracatu. Sala de comissões, 16 de março de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de número 561, de 2023, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao departamento, ao DR, pedido de providências para o recapeamento asfáltico da AMG 230, no trecho de ligação do município de Patrocínio ao município de Salitre. Sala de comissões, 16 de março de 2023, deputada Maria Clara Marra. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Em caráter de exceção, mas não poderia ser diferente, porque vem também de um colega desta comissão, deputado Charles Santos, que tem feito um trabalho brilhante na Assembleia de Minas Gerais, e eu tenho o orgulho de poder ser seu colega nessa legislatura e também na anterior, podendo acompanhar de perto o seu trabalho em defesa das mineiras e dos mineiros, iremos fazer a leitura e a votação dos requerimentos a seguir de vossa excelência. Requerimento de comissão 455 de 2023, excelentíssimo senhor, presidente da comissão de transporte, comunicação e obras públicas, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 63, parágrafo 3º, alineado, o regimento intento seja encaminhada à secretaria a CEINFRA, pedido de providências para a realização das obras e melhorias visando a recuperação da MG 060 trecho entre Esmeraldas e Betim, haja vista os pedidos dos munícipes que se utilizam do mencionado trecho, sala de comissões, 14 de março de 2023, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento a deputados e deputadas que o aprovam, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 456 de 2023, excelentíssimo senhor, presidente da comissão de transporte, comunicação e obras públicas, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, o regimento interno, seja encaminhado a CEINFRA, pedido de providências para que as obras sejam realizadas com urgência na LMG 808, entre Esmeraldas e Nova Contagem, haja vista a necessidade de melhorias da mencionada via, bem como o cronograma para a realização dessas obras. Sala de comissões, 14 de março de 2023, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento a deputados e deputadas que o aprovam, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 457 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, o regimento interno, seja encaminhado a CEINFRA, pedido de providências para a recuperação da LMG 432 do trecho de Esmeraldas, notadamente no próximo ABR 040, bem como se há algum cronograma para a realização dessas obras em caráter de urgência. Sala de comissões, 14 de março de 2023, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento a deputados e deputadas que o aprovam, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 575 de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, o regimento interno, seja encaminhado a CEINFRA e ao DR em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam feitos os esforços necessários à retomada e conclusão das obras da ponte no quilômetro 135 da rodovia MG 265, próximo ao trevo do município de Mercês. Solicito ainda relatório sobre a situação atual da obra, o cronograma da execução da obra e sobre a sua previsão de conclusão. Sala de comissões, 16 de março de 2023, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento a deputados e deputadas que o aprovam, permanece como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 577, de 2023, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, do regimento interno, seja encaminhado ao ministro do Estado do Ministério de Transporte em Brasília, ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília, ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte em Brasília, ao responsável da Via 040 em Nova Lima, pedido de informações a respeito do motivo das obras de manutenção da via, da rodovia BR 040, no trecho entre a região metropolitana de Belo Horizonte até Juiz de Fora. Está havendo a opção reiterada pelo estreitamento de faixas, causando gargalos constantes em uma via que foi privatizada para ser duplicada e na qual é cobrado pedágio dos usuários, gerando transtornos e perigos aos usuários que trafegam pelos trechos. Solicito ainda a informação de quantos trechos foram estreitados em detrimento, ao recapeamento. Sala de Comissões, 16 de maio de 2003, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento ao deputado dos deputados com a própria permanência como se encontra, aprovado o requerimento, requerimento de comissão 599-2003. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado, regimento intenso, desencaminhado a ser infra, pedido de providência para que seja priorizada a retomada das licitações dos seguintes trechos rodoviários, da IMG-455, que liga Uberlândia a Campo Florido, trecho que liga Uberlândia a Rio Cabassal, com 54,66 quilômetros, e trecho que liga Rio Cabassal a Campo Florido, com 53,04 quilômetros. Sala de Comissões, 2 de maio de 2003, deputado Charles Santos. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados com a própria permanência como se encontra, aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Maria Clara Marra, para apreciação de requerimento de miniatoria. De nossa autoria. Requerimento de comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a visita técnica desta comissão no município de Itabirito, com o objetivo de discutir a retomada da linha férrea em consonância com o decreto número 48.202, de 2021, com a população em loco. A referida linha férrea também beneficiará os municípios de Sabará, Raposos, Nova Lima, Rio Acima, Ouro Preto e Mariana. Deputado Tiago Cota e deputado Charles Santos. Em votação, requerimento, os deputados e deputada que o aprovam permaneçam em... Como se encontra? Aprovar o requerimento. Devolvo a presidência. Parabéns, deputada Maria Clara. Você conduziu de forma brilhante. Eu queria, antes de passar a palavra para a declaração de voto ao deputado e querido amigo Charles Santos, me manifestar de forma extremamente favorável ao fomento desta bandeira que foi tão defendida ao longo dos últimos sete anos por tantos parlamentares, mas aqui eu citaria de forma muito especial o deputado João Leite, que não está mais conosco nessa legislatura, mas que deixou um grande legado para as mineiras e mineiros nessa casa, foram muitos mandatos e eu tenho certeza que ele continuará como cidadão contribuindo para para que a gente possa resgatar história, cultura, raiz, tradição e também fomentar economicamente Minas Gerais através da valorização, do resgate das ferrovias em Minas Gerais. Mas, apesar de todas as dificuldades e burocracias, eu creio que esta comissão poderá continuar trabalhando fortemente para que a gente possa ter de volta, restabelecido em Minas Gerais, a sua condição de um Estado que alavanca, traz ao debate inovação, traz ao debate encaminhamentos para gerar emprego, gerar renda, fomentar turismo, cultura, e eu tenho convicção, deputado Charles, que esse requerimento aprovado, também por vossa excelência, será o primeiro de tantos outros que essa comissão irá debater ao longo desse ano, no que se diz respeito às ferrovias em nosso Estado. Passo a palavra para o meu querido amigo deputado Charles Santos. Obrigado, presidente. Novo deputado Tiago Cota e excelentíssima deputada Maria Clara Marra, gostaria de antecipar vossas excelências, o agradecimento pela aprovação dos requerimentos. Me sinto contemplado na fala de vossa excelência sobre o último requerimento apresentado, uma pauta que nós precisamos avançar sempre em Minas Gerais, dada a relevância e a importância das ferrovias, nunca esquecidas, porém, nem sempre com a devida atenção. Então, agradeço vossa excelência também nesta caminhada. Eu gostaria, senhor presidente, no entanto, de fazer dois destaques aqui, de dois requerimentos aprovados, e o primeiro trata-se do requerimento 577 de 2023, e acredito que não seja uma preocupação apenas deste que fala, mas de todos os milhares de usuários da BR-040, trecho que eu percorro semanalmente ao descer para a Juiz de Fora, cidade que eu resido. E, quando nós pensamos em privatização, senhor presidente, nobre deputado, nós pensamos, a primeira palavra que nos vem à cabeça é melhorias. Então, pensamos que tem que valer a pena aquele valor deixado no pedágio. E aí pensamos na ampliação de acostamentos, na assistência, no recapiamento e manutenção constante das vias. Contudo, a BR-040 cada vez nos surpreende. O que nós temos percebido nos últimos anos? O estreitamento das faixas de rolagem. Então, especialmente nos trechos de duas faixas, são inúmeros os trechos que estão agora com uma faixa. A outra, a faixa da direita, tem sido zebrada. Eu não sei se, por motivo de não quererem fazer a manutenção, enfim, só sei que não deveria ser essa a preocupação da administradora, da empresa que ali está administrando esse trecho de mais de 200 quilômetros, 260 quilômetros aproximadamente. Nós sabemos que é uma via onde 70%, 60%, 70% é preenchida por caminhões mineradoras. E o índice de acidentes e acidentes fatais é cada vez maior. Então, deveria-se pensar na manutenção das duas faixas, deveria-se pensar no acostamento, que a maioria do trecho não tem, e o que nós temos é justamente o contrário, é o afunilamento desses trechos da BR-040. E sem uma prévia comunicação, porque, se pelo menos dissessem assim, vamos reduzir de duas para uma faixa de rolagem, e vamos reduzir também o valor do pedágio, mas não. Então, não é isso que nós temos visto. Por isso, estamos encaminhando este requerimento aprovado aqui com o apoio de vossas excelências ao Ministério do Transporte, à NTT, à DENIT e a quem mais tivermos que provocar para que a administradora da via 040 se manifeste e que, por favor, tragam uma boa justificativa para esta comissão. Por fim, senhor presidente, não querendo delongar, eu gostaria apenas de fazer o registro em relação à MG 265, pautada no requerimento lido por vossa excelência, 575 de 2023, que trata, na verdade, do recrudescimento de uma situação vivida pelos moradores daquela região, especialmente do município de Mercês. Eu quero aproveitar e mandar aqui um respeitoso abraço ao vereador Maurinho, que, muito preocupado com esta situação, tem nos procurado, e nós nos prontificamos aqui a representar esta demanda junto ao governo do Estado. E aí eu faço aqui um adendo, dizendo que o governo do Estado tem sido, sim, atuante dentro da possibilidade, dentro daquilo que pode e compete, em relação a essa enorme malha viária que nós temos, são mais de 30 mil quilômetros, e chega a ser desumano fazer uma assistência a tudo isso. Mas o governo tem sido, sim, atuante. Mas eu gostaria de fazer o registro porque já não é de hoje que a população de Mercês vive ali uma situação complicada por conta de uma ponte que dificulta muitíssimo o trânsito de veículos naquela região. E, por conta das últimas chuvas, senhor presidente e nobre deputada Maria Clara Marra, por conta das últimas chuvas, abriu-se uma cratera e está dificultando ainda mais o trânsito naquela região. Eu gostaria de fazer um apelo aqui ao governo do Estado, ao DER, à pessoa do doutor Rodrigo, que, dentro da possibilidade e de forma célere, atendesse ali a demanda do município de Mercês, quilômetro 135 da rodovia MG 265. E nós só estamos encaminhando aqui esse pedido porque compreendemos a seriedade do governo do Estado nestas pautas. É isso, senhor presidente. Acho que foi importante ter falado para que a vossa excelência desse aí um refrigério é só a garganta, depois de tantos requerimentos apresentados. Muito obrigado. Deputado Charles Santos, eu que agradeço pela colaboração, parceria, sempre trazendo pautas muito relevantes para essa comissão. Parabenizo, sobretudo, essa situação das privatizações. Eu sempre digo que privatização não é ruim. Ruim é quando ela é mal feita, mal executada, ruim quando ela não segue os parâmetros que a sociedade tanto espera. Quando a gente fala em privatização, a gente tem que esperar que algo de bom aconteça, de melhor aconteça. E, muitas das vezes, infelizmente, nessa questão de infraestrutura, das nossas MG's, a gente tem visto aí uma dificuldade que vai muito além dos buracos e da manutenção das estradas. Mas eu não tenho dúvida que nós iremos falar muito ainda e discutir muito esse assunto e também buscarmos as ferramentas necessárias de fiscalização para também cobrar daqueles que são responsáveis pelas nossas estradas. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento. Nesse momento, a presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento de comissão nº 471 de 2023, requerimento de comissão nº 459 de 2023, requerimento de comissão nº 560 de 2023, requerimento de comissão nº 564 de 2023, requerimento de comissão número 583 de 2023, requerimento de comissão número 585 de 2023, requerimento de comissão número 597 de 2023, requerimento de comissão número 598 de 2023, requerimento de comissão número 611 de 2023. Indago a deputada e os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase agradeço a gentileza dos caros colegas e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos